Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu tô aqui fazendo os meus kits, os meus 10 kits, e aí eu tô finalizando já. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já fiz os barradinhos, e agora eu tô passando o verdinho nas últimas flores que faltavam. Aí eu vou, depois eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Mas eu já quero finalizar hoje, porque amanhã já quero começar a fazer outra coisa. Que é pra revendedora, né gente? Tô usando aqui um barroquinho, ó, o verdinho barroco. Esse aqui, gente, é o Babosa 9391. Ó, bonito, né? Parece um verde oliva. Então, gente, deixa eu falar pra vocês, conversar um pouco aqui com vocês, sobre o meu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ir contando aqui também, gente, pra mim não perder. Eu tô bem, gente, no meu trabalho. O trabalho em si é na prática, né gente? Na prática. Na prática, vai tirando as dúvidas, vai surgindo, vai tirando e vai aprendendo a cada dia, vai aprendendo, né? Os códigos também, vai aprendendo a cada dia. E é na prática mesmo, gente. Não tem... Não tem outra forma. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu tô bem, tô feliz no meu trabalho, graças a Deus. Tô conseguindo fazer minhas coisinhas em casa também, devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Devagarzinho, tô fazendo e tá dando tudo certo. Domingo, eu trabalhei. Próximo domingo, é minha folga. Que maravilha. Mas é muito tranquilo, gente. Saí de casa 1h30 da tarde, chegou aqui umas... Umas 10 horas, quando eu venho com as minhas colegas de carona, eu chego mais cedo. E assim vai. Ai, gente, eu nem ia gravar vídeo, sabe? Nem ia gravar vídeo agora e do nada eu liguei aqui o celular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acordei hoje bem cedo, gente. Meu Deus, gente do céu. Gente, como eu tô perdendo peso, de verdade. Tô perdendo peso, graças a Deus. Como eu tô perdendo peso, gente. Impressionante. O simulador de caminhada, gente. Vocês não fazem ideia. Que bênção. Que bênção que é um simulador de caminhadas. Parece que eu sou outra pessoa já. O meu corpo, sabe? Tô perdendo peso de verdade. Graças a Deus. Que, olha, uma bênção na minha vida. Graças a Deus que eu comprei esse aparelho. Tá sendo uma bênção na minha vida mesmo. Hoje eu fiz uma hora e meia. Perdi. 600 e... Quase 700 calorias eu perdi. Gente, olha. Ficou molhada de suor. Muito bom, gente. Muito bom. Não tem impacto no corpo, gente. É muito bom. E eu não... Eu devido às minhas corridas... Eu... Eu sinto um pouco de dor no meu joelho direito. Só que no simulador de caminhada, gente... Não dói. E se doer, você muda de posição do jeito que você faz. Então, dá uma descansada e depois muda de novo, sabe? Pra não ficar num ritmo só. De um jeito só. Você flexiona um pouco a perna e depois você vai com a perna toda esticada. Meu, é muito bom. Não dá impacto, gente. Não dá. É maravilhoso. Foi o investimento perfeito que eu fiz pra minha vida. Eu vou fazer... Eu vou fazer um vídeo... Faz um dia já que eu tô querendo fazer um vídeo pra vocês. Mostrando como que eu faço no meu simulador de caminhada. Vamos ver se eu faço ele amanhã. E eu tô aqui fazendo esse crochê. Olha, até pescoço eu tenho, gente. Eu não tinha nem pescoço mais. Eu tava... Nossa, horrível. Meu Deus do céu. É... Eu tô com a sensação aqui de que eu corri... Nossa, muito. Hoje eu corri, deixa eu ver... Ai, nem sei quantos quilômetros eu corri hoje. Só sei que eu dei 13 mil passos. Eu posso mostrar, porque eu printei, tá? Todos os dias eu printo. Ah, tá nesse celular aqui, ó. Vou mostrar agora pra você. Ah, o meu progresso de hoje. Gente, a melhor coisa que eu fiz na vida. Aqui, ó. Não sei se tá de cabeça pra baixo, gente. Aqui você vê, ó. 13 mil passos. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. 13 mil passos, tá vendo? E aqui, ó. 647 calorias. Uma hora e trinta, ó. Uma hora e trinta. E nove quilômetros e 25 metros. Aqui, onde tá meu dedo, ó. Eu não sei se tá de cabeça pra baixo, gente. Não sei se tá de cabeça pra baixo. Mas olha só. Ganhei até um parabéns, ó. Do aplicativo. Impressionante. Impressionante. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu tenho aqui, ó. Um milhão de prints, ó. Muitos prints. Esse daqui eu fiz duas horas de caminhada. Então, 14 mil passos. Quase 15 mil passos, ó. Aqui, duas horas, ó. Tá vendo? Duas horas e dois minutos. Dependendo do ritmo que você fizer, aí dá mais quilômetros, dá mais calorias perdidas. E dá mais passos, entendeu? Você pode fazer devagarzinho. Se você não pode fazer forte. Gente. Melhor coisa da minha vida. Eu tava correndo na rua todo dia. Mas hoje eu subi no simulador de caminhada, ia dar cinco horas da manhã. Aí fiquei uma hora e meia. Saí seis e alguma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Então, gente. Vale demais a pena você comprar. E não é caro, gente. Eu não paguei nem 700 reais. E ainda parcelei. Eu fiz, eu acho que em três vezes, parece. Se eu não tô enganada. Gente, compensa demais. Você comprar um simulador de caminhadas. E se você tiver problema no joelho, melhor ainda. Porque você não dá impacto. Não tem impacto. O jump tem. O jump dá impacto, sim. Porque eu sinto do meu joelho. Na hora que eu começo a pular no jump, eu tenho um jump bem ali, ó. Mas... Faz tempo que eu não uso ele. Mas não por causa do impacto, né, gente? É porque eu tô muito feliz com o meu simulador. E eu vou dar um tempo usando só ele, que eu tô perdendo muito peso a cada dia. Eu não tô nem acreditando, gente, que eu tô voltando pro meu peso normal. Em nome de Jesus, eu não aceito mais. Vixi. Não aceito mesmo. Quero voltar pro meu peso normal. E que bênção, gente. Compre. Se você puder, compra. Porque vai te salvar. Melhor coisa que eu fiz na vida. Melhor investimento. Só, gente, que assim, ó. Na hora que eu terminar de finalizar a minha casa, eu vou comprar bastante aparelhos de exercícios, sabe, porque eu amo. E é pra minha saúde. Montar uma mini academiazinha aí pra mim. Provavelmente eu vou fazer dentro do meu quarto mesmo, porque o meu quarto é grande. Então, lá pra cima eu tenho outros projetos onde eu ia fazer uma academia grande. Mas eu tô mudando de ideia. Tô com as ideias diferentes aí. Então, dentro do meu quarto cabe muito bem. Entendeu? Deixar espaço pra colocar. Ó, gente. Aí, eu vou... Eu vou fechar mais esse meio dela aqui. Então, gente, eu vou comprar mais aparelhos. Entendeu? Olha a laranja, gente. Barroco laranja. Gente, tô apaixonada. Esse barroco, vou te falar. Essas coisas... Não é só barroco, né, gente? Tem a Milano, tem o multi-arte. Tem os mais baratos aí também. Que é maravilhoso. Esse aqui mesmo não é barroco. E olha que lindo. Esse daqui eu nem sei o que que é. Não sei se é Milano, não sei se é multi-arte. Só sei que ele é lindo. E olha, gente, eu tô assim, muito feliz. Meu quadril, gente, tava largão, assim, ó, enorme. E tô muito menor, muito menor. Eu comprei calça pra trabalhar, já tá folgada, já. Com duas semanas que eu tô trabalhando, tô sentindo minha roupa folgada. Nossa, meu braço tá fino, que tava bem grosso. Eu sempre tive quadril grande e braço mais fino. E o meu braço tava muito grosso. E agora já tá bem macio no meu braço. Já tá quase normal, já. Nossa, graças a Deus. Parece um sonho. Simulador de caminhada. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que eu... Mas... Como é que eu faço? Mas só que, gente, eu vou ficar uma hora em cima do simulador. Vocês vão ver. Enquanto eu estiver fazendo, eu só vou encerrar o vídeo na hora que eu terminar o meu treino. Uma olhada de... Ó, gente, eu tenho várias e várias fotos. Porque depois eu vou montar um videozinho com as fotos minhas. Eu vou deixar as fotos no dia que eu fizer. Vou ver se eu faço amanhã. Aí, no final, eu vou deixar as fotos dos outros dias que eu tô assim lavada de suol. E vocês vão ver. Gente, o resultado é incrível mesmo. A disposição. Eu subo aqui, ó. Eu desço do ônibus e venho. A minha rua é bem... É uma inclinada, assim, sabe? Inclinadinha, assim, que dá uma canseira. Mas eu não sinto canseira nenhuma. Eu subo rápido, assim, não sinto nada. Gente, exercício é a melhor coisa da vida. Melhor coisa. E eu não sinto... Bom, não é que eu não sinto. Eu sinto falta da minha corrida, assim, né? Porque eu gosto de correr no ar livre. Mas tá me ajudando, assim, demais. Tá tapando o buraco, entendeu? Meu simulador. Assim, da minha caminhada na rua. Substitui bem. Em termos de perda de peso, né? Um, dois, três, quatro, cinco. É incrível, gente. Feliz demais. E é assim, gente. Eu pulo da cama. Oro. Faço meu xixi. E visto a minha roupa. Calço meu tênis. E subo no simulador. E aí, já levo água pro quarto. E aí, eu vou bebendo água. Água aqui, ó. Vou bebendo água e, ó. E vou fazendo, e vou fazendo, e vou fazendo. Nossa. Todo dia, gente. É rotina, já. Quando eu não quero fazer, meu corpo já vai sozinho. Meu corpo já vai sozinho pro aparelho, gente. Nem tem como eu não querer. Porque já virou hábito. Graças a Deus. Porque não foi tão fácil assim. Mas na hora que você põe em prática. Coisa boa demais. E outra. Eu trabalho. Passando a mercadoria. Passando, 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 passando. Com os dois, com um, sabe? Com os dois. Não sinto dor. Não sinto nada. Não sinto. Porque eu faço uma hora de exercício todos os dias. É impossível sentir dor, gente. Impossível. É impossível. Um, dois, três, quatro, cinco. É maravilhoso. Mas, conversa com o seu médico, hein? Antes de comprar esse aparelho aí. Porque cada caso é um caso, né, gente? Eu também não posso falar pra todo mundo sair comprando. Porque eu não sei a vida de vocês, né? Você que tem problema de coração, outras coisas aí. É melhor eu passar no médico. Mas, gente que tem, ó, gente, pressão alta, diabetes. Gente, faz exercício, gente. Que você vai sarar. Nem remédio mais você vai tomar. Você vai sarar de um jeito. Meu Deus. Meu Deus. Tô feliz demais. Eu quero comprar depois, gente. Bem mais pra frente, depois que a minha casa estiver pronta. Eu quero comprar uma estação de musculação. Ele é um aparelho. São vários aparelhos em um só, sabe? É uma colônia de aparelhos. Grudado um no outro, assim. Mas dá pra fazer vários exercícios. Tem aquele... Quem faz academia aí sabe, né? Tem aquele que a gente puxa assim, ó. Assim, o peitoral. Puxa assim, de costas também. Tem... Nossa, tem vários. Aí tem que escolher, né? Tem vários tipos de estações. E eu vou comprar uma delas. E vai me ajudar demais. Exercício é pra vida, né? Não é só porque eu tô perdendo peso. Eu quero manter o meu peso. Eu não quero mais. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Não quero mais engordar. Não quero. Então, eu vou manter meus exercícios pra mim manter a minha fome, entendeu? Quero ficar como eu era antes. E aí eu vou comprar mais aparelhos pra mim. Vou montar minha mini academia aí. Pra mim fazer todos os dias. Gente, pensa numa pessoa que tem medo de diabetes. Porque tem que tomar a injeção, sabe? Não suporta agulha, gente. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Eu morro de dó, gente. Daquelas pessoas que tomam a injeção, sabe? Pra diabetes. E elas mesmas aplicam na barriga, assim, ó. Eu acho que é na barriga. Nossa, gente. Que dó. É terrível. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô passando verdinho na outra folha. Que eu tô fazendo dois desse aqui, ó. Dois desse. É dois vermelhos. Depois eu vou mostrar. Já tá tudo ali na bancada, tudo abertinho. Eu vou finalizar hoje. Deixa eu ver o que era essa. Eu tenho que trabalhar. Agora são nove e oito da manhã. Por isso que é bom acordar cedo. Vou acelerar aqui. Pedir pro meu marido trazer um, dois, três, quatro, cinco. Cola de silicone. E hoje é a noite. Eu já vou deixar dormir todas elas ali colando. Um, dois, três, quatro, cinco. E amanhã eu quero começar nova coisa. E amanhã eu quero começar nova coisa. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu comprei um colchão de casal no Mercado Livre pra chegar no dia 27 de novembro. E hoje é dia quanto? Doze de dezembro. Olha, eu vou fazer um mês. Ah não, vou fazer um mês não, gente. Eu tô... Não foi 17. Dia 20... Era pra chegar dia 27. E hoje é dia doze de dezembro. E não chegou ainda. Então eu tô tendo problemas com esse vendedor. Mas o Mercado Livre já tá falando comigo. E provavelmente eu vou ter meu dinheiro de volta, né? Porque o colchão até agora não chegou. Vamos ver. Hoje é dia doze. O vendedor falou pra mim que até o dia quatorze vai entrar em contato comigo. Vou esperar. Se passar do dia quatorze eu não quero mais o produto, aí eu já quero meu dinheiro de volta. São irresponsáveis. Porque se você tem... Se você tem uma loja em qualquer plataforma e o seu produto terminou, suspende o anúncio, meu bem. Pausa aí o teu anúncio e não deixe, não fique enganando os outros, né? Porque não é chato, gente? Muito chato. A pessoa agiu de má fé. Porque a pessoa não tem o produto e fecha a venda. Viu que o produto terminou, põe pausa no anúncio. Que daí uma pessoa não vai lá e compra feito otário, né? Achando que vai receber e não vai. E aí eu tô... E aí eu tô nessa, né? Esperando o prazo. Mas eu já vou querer cancelar essa compra aí. Eu vou querer meu dinheiro de volta. Vamos ver. Se eles me mandar daqui até o dia quatorze, bem. Se não, não quero mais. Aí, gente, falando da escala do trabalho. Eu vou trabalhar. Aí, eu tinha que escolher entre Natal e Ano Novo pra mim trabalhar, né? Eu fiquei sem saber escolher, gente. Porque os dois são importantes. E os dois eu vou estar com a minha família, né? Mas eu escolhi trabalhar no Ano Novo. Porque como é mercado, abre dia 25 e abre dia primeiro também. Então, eu mandei que ela mesma escolhesse. Aí, como todo mundo tá escolhendo trabalhar no Natal e folgar na virada, aí eu escolhi o contrário. Eu falei, eu posso trabalhar de primeiro mesmo, não tem problema não. Aí, eu vou entrar às seis da manhã e vou sair duas, gente. Cedão, eu tô aqui em casa. É perdi a quinze minutos. Eu posso até subir a pé. Eu não vou subir a pé porque eu vou subir com... Eu vou comprar carne, né? Pra assar. Mas... Eu não vou comprar no mercado. Eu vou fazer e comprar essa semana, né? Eu não vou comprar porque... Senão, vai ficar aí na geladeira, né? E é bom comprar e já trazer, já assar. Então, eu vou fazer isso. Mas... Se eu tivesse com as mãos vazias, daria até pra subir a pé de tão perto que é. Então, duas horas da tarde eu saindo de lá, gente. Tô cedão aqui, ó. Tranquilamente. Dá pra assar minha carne, curtir minha família. E tá tudo bem, gente. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus pelo meu emprego, sabe? Fiquei abaladona aí por causa do meu artesanato. Mas agora já as coisas estão se encaixando. Tá tudo certo. Então, agora é só... Trabalhar, né? Continuar se organizando e vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Aí o povo começa a reclamar. As meninas já começam a reclamar. Eu fico bem quietinha na minha, gente. Porque... Quando eu fui deixar o meu currículo em um mercado, eu já estava ciente do que poderia vir pra mim. Entendeu? E quando o mercado me contratou, eu já sabia. Que eu sei que mercado abre todo dia. Eu sei que mercado é vucu-vucu. Eu sei de tudo isso. E eu sei que final de ano a escala muda. Então, gente, pra que reclamar? Você que trabalha aí no comércio, não reclame, gente. Não reclame. Porque você sabe que comércio é assim. Entendeu? Se eu não tô feliz com o comércio, eu vou arrumar emprego em outro lugar. Mas comércio é isso. Aí o povo começa a se descabelar, reclamar, ficar falando da empresa. Pra quê, gente? Pra quê? Não é justo. Porque você sabe, quando você levou o currículo lá, você sabia que o mercado era assim. Não é, gente? Não é verdade? Aí o povo começa a reclamar. E eu não ligo não, gente. De verdade. Ah, eu não tô amando... Eu não amo a ideia de trabalhar no dia primeiro. Mas eu vou reclamar pra quê? Se eu sei que mercado é assim. Você se concorda comigo, gente? Aí o povo já fica reclamando, já. Quem na face da terra gostaria de trabalhar no dia primeiro de janeiro? Ou no dia vinte e cinco de natal? Vinte e cinco de dezembro? Ninguém, gente. Ninguém. Eu trabalhei no shopping em São Paulo. E eu trabalhei nessas datas. Shopping fica vazio. Deixa eu ver. Dia primeiro? Dia primeiro... Ah, eu não me lembro, gente. Se eu tava lá no dia primeiro, eu não me lembro se abriu. Mas eu acho que abriu, sim. Eu acho que abriu, sim. E eu lembro que não entrou ninguém. Não entrou ninguém. A gente ficou lá só cumprindo horário. Isso é ruim até pra empresa. Porque no caso do shopping, não vai ninguém, né? Só que mercado vai, gente. Mercado, o pessoal vai comprar muita carne. Carne porque é de churrasco. A galera vai comprar carne e cerveja. Vai vender demais. Então, o mercado é assim, sabe? Eu tô com o meu coração tão em paz, gente. Tão em paz. Que eu não ligo. Eu não ligo. Então, eu vou... Eu vou sair de lá. Vou vir pra minha casa. Vou ficar aqui de boa. Com a minha família. Aí, trabalhei no armarinho do Fernando. Na véspera, eu saía de lá, gente. Chegava em casa às sete da noite. E vocês sabem disso. Vocês que estão aqui há mais tempo. Eu falava pra vocês. Chegava em casa às sete da noite. Se eu quisesse comer alguma coisa assada, quem assava era o meu marido. Não era eu. Então, agora eu entrei no mercado. Eu vou reclamar do quê? E outra, aqui eu trabalho só seis horas. Não vou reclamar. Só agradecer. Só agradecer mesmo. Porque comércio é assim. Quem se mete em trabalhar com comércio tem que estar ciente das coisas. Sabe que não é do jeito que a gente quer, né? Agora, a pessoa que não quer trabalhar um domingo, não quer trabalhar assim, nessas datas, vai pra uma metalúrgica, sei lá, arruma um emprego de segunda a sexta. Aí já muda diferente, né? Porque essa minha área aí de comércio não é brincadeira. Não é. Domingo, eu trabalhei. Aí ficou duas pro fechamento. O mercado é pequeno e só tem seis caixas. É muito pequenininho. É muito fofinho. Aí o que acontece? Ficou eu e outra lá. Depois que todo mundo saiu, ficou só nós duas, o pau quebrou. Chegou gente. O pau quebrou e a gente tá aqui. Uma das fiscais abriu um caixa e ficou lá ajudando, ajudando, ajudando. Aí depois ela fechou o caixa dela e foi lá fazer as coisas que ela tinha que fazer pro fechamento dela, né? Que ela é fiscal de caixa. E aí a fila continuou. E eu e a outra, ó. Entendeu? É isso, gente. O comércio é assim. Eu vou reclamar por quê? Eu já sabia que o comércio era assim. Então. E é assim. Vou trabalhar dia primeiro. Amém. Glória a Deus. Tá tudo certo. Não vou reclamar de nada. Vou levantar cedo. Vou adiantar aqui as minhas coisas. Vou trabalhar. Não. Vou fazer... Vou adiantar antes, né? Porque no dia eu vou sair daqui e vou chegar lá seis horas da manhã. Maravilha. Que eu amo acordar cedo. Vocês estão carecas de saber que eu acordo quatro da manhã. Então, ó. Pra mim, ó. É mamão com açúcar. Então, eu vou chegar lá seis da manhã. Duas horas eu tô saindo de lá. E provavelmente vai fechar uma da tarde. Então, duas horas eu já tô aqui. Gente. Fala sério. Isso não é uma bênção. Reclamar do quê, gente? Tem que agradecer. Eu sou uma pessoa que eu olho muito por outro lado, sabe? Eu tenho uma forma muito diferente de ver as coisas. Eu tava conversando com o meu marido, sabe, gente? Nessa questão aí das pessoas reclamarem, né? Eu tava falando com o meu marido. Uma pessoa, quando quer arrumar um emprego, ela chega lá na empresa toda humilde, toda assim, sabe? É mansinha, entrega o currículo, pedindo a Deus que aquele emprego dê certo. Tudo bem. Aí vai pra casa. Aí a empresa liga e ela vai lá fazer o teste e passa e começa a trabalhar. Quando a empresa começa a ditar as regras dela, que não é do jeito que a gente gosta e quer, ou sonha, longe disso, e na hora que as regrinhas da empresa vêm, aí a pessoa mostra quem realmente ela é. Entendeu? Aí aquela mansidão de quando ela entregou o currículo, morre, morreu, já era. Aí ela começa a mostrar as asinhas. É difícil, né, gente? É difícil. É muito complicado isso daí. Principalmente em mercado, gente. Principalmente em mercado. Mercado não, comércio em geral, né? Mas mercado em especial, né? Eu, particularmente, tô gostando do meu trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu contando aqui, né, gente? Mercado não é brincadeira, não. Pra quem não gosta, né? Como eu gosto do que eu faço, então... Ficou lá, ó. Volto pra quebrar no meu trabalho. Passo minha mercadoria, faço tudo certinho. Deu minha hora, fecha meu cacho e vem embora. Dobro os meus joelhos agradecendo a Deus. e é isso, gente. Por isso que Deus me abençoa tanto. E é assim, né? Tudo que a gente vai fazer, procura fazer com amor, né? E gratidão. No armarinho era a mesma coisa. Saiu a escalinha de final de ano. Final de ano no armarinho Fernando, gente, é assim, ó. Chegou essa data de correria, A gente tinha uma folga fixa na semana e folgava um domingo sim, um domingo não. Quando chega essa data, eles cortam uma folga. Eu acho que é a da semana que eles cortam. Ou é a do domingo. Eu não tô conseguindo lembrar qual é que eles cortam. Só sei que eles cortam uma folga e deixam a gente só com uma. A gente folga só a cada 15 dias. Ao invés deles darem mais uma folga pra gente, porque é muito cansativo, eles cortam é a folga. Corta é a folga. Entendeu? A gente fica folgando a cada 15 dias. E qualquer um que mora aqui em São Paulo pode ir na rede Armarinho Fernando. Pelo menos é a loja da Moca. É assim. Vai lá na Moca e pergunta como que funciona a folga de vocês final de ano. As meninas vão falar, a gente folga a cada 15 dias. Então, gente, aqui não cortou nada. Entendeu? Aqui não cortou nada. E a única coisa que mudou pra mim é que eu vou trabalhar no dia 1º. Que lá no Armarinhos não abre dia 1º e nem dia 25. Abre na véspera. No dia, não. Mas aqui abre. Mas eu vou entrar às 6 da manhã. Eu vou sair 2 da tarde. Então, eu tenho a tarde inteira em casa pra comer carne assada à vontade. Então, só agradecer. Não vou reclamar, não. Não reclama que Deus tira, tá, gente? Não reclama. Faz o que tem que ser feito e pronto. Ô, gente, olha só que lindo que tá ficando esse verde nesse amarelo, olha. Olha esse aqui, ó. Esse laranja também ficou bem lindo, ó. Com esse outro tipo de verde, ó. Tá vendo? Ó. É um verde diferente, ó. E é isso, meus amores. Aí, já vou fazer minhas compras. Domingo, a minha folga, eu vou fazer compras. Folga do meu marido também. A gente vai pro mercado fazer comprinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já vamos fazer a compra do final de ano. 1, 2, 3, 4, 5. E é isso, gente. Aí, a minha norinha de São Paulo vai vir pra cá. Ficar aqui em casa. Com meu filho, meus netos. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Nem sei quantos minutos já tem esse vídeo. 36. Acho que eu vou dar pausa aqui, gente. Quando eu finalizar aqui, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Já vou mostrar lá na bancada. Depois eu já vou fazer os arremates. Eu não sei por... É, não sei por que, na verdade. Ainda não fiz os arremates, mas é rapidinho. Fazer os arremates. E depois, já... Amanhã, já quero guardar esses kits. Tá bom, gente? Eu vou dar pausa aqui e volto com vocês. Olha só, amores. Eu arrematei todas essas pontinhas, né? Que eu... Desse colorido aí. Arrematei tudo. Arrematei também as flores. Coloquei pérola em todas. Aí, agora eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Começa aqui pela rosa. Olha. Aí, gente. Hoje à noite, eu vou pregar as flores. Olha a marrom. Que linda, gente, que ficou. Coisa mais linda. Olha isso, gente. Ai, tô apaixonada, gente. De verdade. E eu vou fazer mais isso daqui. Essa daqui, ó. Essa daqui tá assim, ó. Foi um cru com... Ó. Barroco com brilho, tá vendo? A verde. Nossa, ficou linda. A laranja. A laranja. A amarela. Essa amarela é dessa. O azul. Esse azul eu fiz diferente. Eu coloquei diferente. Eu fico azul claro, azul escuro. Mas eu achei que ficou legal. Vermelha aqui. Mais uma vermelha aqui, ó. Essa roxa aqui. E pra aquele amarelo diferente. Ali, ó. Vou colocar essa branca. E ficou assim, gente, ó. Passar aqui um por um pra vocês verem. Duas vermelhas. Agora tem essa parte aqui, ó. E ficou assim, tá vendo? Aí, os panos de prato, tá acompanhando as cores, né? De cada um. Vermelha, amarela, azul. E por aí vai. Entendeu, gente? Aí, amanhã, eu vou finalizar. E vou colocar tudo em saquinhos. Tudo bonitinho. O pazinho, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês. É, o kit, né? O kit. Tá bom, meus amores? Graças a Deus. Aqui já está finalizado. E hoje à noite, quando eu chegar do trabalho. Eu fiz um piques. Pro meu marido trazer duas colas de silicone. E aí, eu vou colar elas. Hoje à noite e amanhã, de manhã, eu já vou colocar tudo. Cada um, cada kit na sua embalagem, né? Já pra começar outra coisa. Agora, gente, são 10h40. São 10h40. E eu vou guardar. Eu vou deixar aqui, na verdade, né? Porque... Não, não vou deixar aqui. Eu vou colocar assim, ó, desmontada. E à noite, aí eu... À noite, eu monto. Entendeu, gente? E aí, eu vou lá dentro agora. Vou ver o que eu vou fazer. Vou ver o que eu vou fazer. Pra mim poder... Já deixar separado. Pra mim já ir começar a fazer, entendeu? Não sei se é pano de prato que eu vou fazer barradinho. Se for, já vou separar as linhas. Já vou separar os panos. Entendeu, gente? É isso aí que eu tô falando. Ó. Já vai ficar aqui. Aí, à noite, eu espalho aqui. Como eu fiz agora. E já vou colocar cola. Aqui são mais flores, ó. Minha caixinha. Olha essa que linda, gente. Coisa linda, né, amores? Olha isso. Gente do céu. Isso é maravilhoso. Tá bom, meus amores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gente. Tchau. Obrigado.